A CIDADE NO BRASIL 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 Foi o clube, todo dia de festa em Londres, é a paga da cordela e o grupo sorriu pra mim. Olha como é a maçã aí. Olha como é a maçã aí, olha como é a maçã aí, olha como é a maçã aí. E aí, aí. Saúde. Bebendo café, café. Café Costa. Mentira, isso aí tão junto ó. Pode ficar marcando, pode ficar marcando, porque você vai morrer lá com a gente lá. É o Madureira. Não, o trio dele já lá é Madureira. O trio dele já lá no... O trio dele é Madureira agora. O trio dele é Madureira. Esse aí ó, é o Elias, vulgo Madureira. Madureira, Madureira.